Viva malta, eu sou o stand-up caminha do mundo, o meu nome é Ruben Branco e estamos de volta. Obrigado a todos que estão desse lado, nós chegámos aqui, chegámos ao primeiro episódio da quarta temporada dos Marangos com Açúcar. Achavam que íamos chegar tão longe? Eu não achava. Obrigado por não terem desistido. Estão contentes? Eu também, mais ou menos. Porque eu sempre ouvi dizer que o que é bom acaba cedo e os Marangos com Açúcar são a prova disso, que esta merda nunca mais acaba. Mas eu pensei, vem uma nova temporada de Marangos com Açúcar, vão dar um refresh aqui à cena. Marangos com Açúcar. Juventude. Alegria. Festa. Boa disposição. Porquê é que está um gajo preso ao portão da escola? Foda-se, isto ainda agora começou. Porquê é que alguém está com ovos na mão? Foram a uma mercearia? O que é que se está a passar? Vocês pensavam o quê? Pensavam que eles tinham aprendido? Não, não. Isto é Marangos com Açúcar. Isto começa no meio de uma merda, grave como o caralho, que ninguém sabe como é que chegámos aqui. Estamos a falar de um gajo que está preso no portão da escola. E estão-lhe a ativar ovos. A minha questão é, como é que reagiu a mãe desta miúda quando saiu de casa e viu que a filha estava na posse? Vinte e quatro ovos. Ela pensou o quê? Que a filha ia fazer uma omelete para a escola? Não perguntou? É que isto não é uma coisa que tu faças de pé para a mão? Não. Há uma preparação. Como é que prenderam o gajo ao portão da escola? Ninguém viu. Foi à noite? Não. Aquilo durante o dia. Possivelmente, até me parece, das duas uma. Ou isto foi no início do dia. E não há um pai que esteja a levar o puto à escola e que veja esta merda? Ou é durante o dia? Não há uma pessoa que trabalhe naquela escola que impeça que isto aconteça? Que se foda. Porque isto é, Marangos com Açúcar. Ou fruta podre. Falar nisso, fruta podre. Dia 15 de novembro, em Lisboa. Últimos bilhetes. E dia 20 de novembro, no teatro, a sala da bandeira. Últimos bilhetes na maia. Só para o segundo balcão. É lá em cima. É o quê? Mas já falamos disto com mais detalhes. Vamos só continuar com o resumo deste episódio. Acham que é mau demais? Também eu. Ok. Vamos então ver o que é que aconteceu antes disto. Aqui é importante vermos o mês antes porque é sinal que a cena que nós vimos aqui é uma cena que vai acontecer lá mais para a frente. Meses. Meses para a frente. Então é bom que não seja nem no próximo episódio nem no outro, tá? Porque é meses. Não é semanas. É meses para a frente. Será que isto é uma cena da segunda temporada? E estamos a ver no início da primeira? Aliás, neste caso, da quinta e da quarta. Uma cena da quinta temporada que estamos a ver no início da quarta. Estou demasiado esperançoso, não estou? Pois. Acho que não vamos chegar tão longe. Entretanto, nós começamos já a ficar a conhecer quem é que é a nova equipa docente deste colégio. Porquê? Porque nós vemos este professor, que é meio colunas. Está ali para fazer o seu almacete no meio do refeitório e trouxe uma sandroxa de casa. Nisto, música. Vinda de onde? Foda-se. Não há colunas, mas a música vem. Quem é que começa a dançar? Zé Milho. Difícil levar a sério um professor que dança assim. Do nada. Do nada. Mas, tudo bem. O que é que ficou nos faz? Vai-se embora. Que eu disse, pá, desculpem lá. Uma coisa, eu estava numa telenovela de merda. Outra coisa, eu estava a ver um senhor de 40 anos a mexer-se como se fosse uma criança a dois que não sabe andar. Entretanto, mais alunos juntam-se à causa. Se bem que eu queria dizer que, malta, bater palmas, fazer... Ei! Ei! Isto não é dançar, tá? Isto aqui, isto é ser uma velha no Domingão. Não é dançar. Entretanto, o professor Conas vai fazer queixinhas daquilo que aconteceu no refeitório. Caso não tivesse ficado claro o suficiente que ele era um Conas que não gosta de ver pessoas a dançar, ele é mesmo um Conas e não gosta mesmo de ver pessoas a dançar. Aparentemente, isto foi uma iniciativa estranha para apresentar um novo curso de Artes Performativas. Acho que o professor Zé Milho teve uma ótima ideia para ajudar a divulgar o novo curso de Artes Performativas. Meu Deus! Ainda bem que eles não abriram outro tipo de curso. Imagina que eles abriam um curso tipo Medicina Legal. Estás a ver? Como é que era? Iam começar a discarcar corpos lá no meio? Era esquisito. Imagina que era um curso. Polícia de intervenção. Os putos e eu entraram abastonado ali pelo meio? Mas está. São estas as questões que me fazem ficar acordado à noite. Mas não. É Artes Performativas. E eu digo já se há merda que a sociedade não precisa é de mais Betts a pensar que são artistas. Acredita em mim? Nós não precisamos de mais fãs dos Capitão Fausto. Como diretor financeiro. Ah, este cavalheiro é o responsável pelo departamento financeiro. Ah, está. Porque ele é o capitalismo mau. Ah, e quem é que é esta senhora com quem ele está a falar? As políticas do seu antecessor levaram à sua substituição? Não só nos deixou claro que o Cromio já não é o diretor como que esta é a nova diretora. Sou sincero. Eu até fiquei. Olha, estão a explicar merdas? Mas qual é que é a resposta que esta nova diretora, muito profissional, ao ponto dela ser a substituta de um ao outro? Tu já não és capaz. Esta aqui é que é a verdadeira diretora. Ela é que vai levar este colégio para Bom Porto. Qual é que é a capacidade de argumentação que ela apresenta para defender aquilo que aconteceu no refeitório? Carpe diem, doutor Tadeu. É uma máxima que de experimentar. Bom, então, é a capacidade de argumentação de uma pessoa que ou é diretora de um colégio ou pode abrir um salão de unhinhas de gel. Entretanto, nós cortamos para os corredores. Muitos parabéns. Todas. Estivés-te bem da mãe. É assim, um gajo que eu não quero dizer que você tem o maior aspecto, meu querido, mas o primeiro trabalho que este cavalheiro aqui fez, o Cabeça de Ovo, está no IMDB mesmo como drugado. Pai, papá, meu querido, o que é que você quer que eu lhe diga? Não é? Eu sou o currículo. Eu sou o currículo. Mas vi até com outro a dar-lhe os parabéns pela dança. Só para depois lhe poder dizer Pau, estás a ver? Estavas naquela dor. Então, mas será que a gente vai descobrir com o tempo e com profundidade se as pessoas são más ou são boas? Não, não, este gajo diz logo. Pai, tu danças bem pena que não entres, percebes? Porque eu sou um vilão de uma cena de adolescentes profundos. E o gajo tem um problema na fala qualquer. O gajo irrita-me. A forma como ele fala, irrita-me solemnemente. Pá, parece que é estúpido. Foda-se. Mas a gente já lá vai. Mas tu achas que tens o que é preciso para entrar? Eu aqui já estava naquela do foda-se, mas o que é que será que é assim tão importante? O que é que será que é preciso para entrar no curso de artes performativas, drugado? O treino, a formação, o estilo. O estilo, não é? O estilo, o estilo. Isto dito por um gajo que está com um colete de Alacoste de pelo, tipo de ovelha, mas verde, e que tem um penteado que começa à meio da cabeça. Estilo. Mas o gajo continua lá a conversa e diz, pá, aqui não chega a saber passos de salsa. Não, mas depois o gajo já sentiu que o estava a perder e tem a necessidade de lhe dar uns elogios para depois lhe continuar a bater. Estás a ver? E diz, não, mas calma, não é bem só. Tenho a certeza que tu danças outras coisas. Notas que tens uma boa fisicalidade. Que eu não percebi se o gajo estava a tentar me ter nojo, estava a tentar comer. E eu estava a olhar para isto, e eu estava naquela dupla, isto está-me a fazer lembrar a alguém, esta dupla, o bem e o mal, isto está-me a fazer lembrar a alguém. Pá, isto é o Sangoku e o Vegeta. Este é o Sangoku, é mais alto, é simpático, é bem educado. E este é o Vegeta, porque tem uma testa do caralho. Ruben, simpático. Estou aqui não mandas nada, sabes? Estou aqui não mandas nada, percebe? Eu sabia que havia aqui uma certa tensãozinha. Eu já estava a sentir que eles tinham que comer. Não, não se comeram, mas na minha cabeça já estava tipo, oh, aí está. Já, entretanto, o Vegeta vai-se embora, e o Sangoku Baza agora sente a força do bicho, mano. Desculpa aí, mano. Hã? Já, diz que o gajo já vai contra ele de mãos, mas magoa-se no nariz. Foda-se, que cena do caralho. Isto também é mesmo poderoso. Entretanto, o Sangoku Baza, a voz-off, fica a olhar para o gajo. Eu percebo, mas eu acho que ele está no outro. Eu fiquei naquela de olhar meio predatório. Será que vai ser o próximo convidado para uma homenagem? Mas atenção, eu recordo. Não nos tinham dado a entender que a Kika, vulgo, voz-off, iria ficar com o Sancho, vulgo, espanhol, no final da terceira temporada? Foi só um arrego de uma noite? Um bagaço passageiro? Ainda estão juntos? Nunca estiveram? Foda-se, quem sabe? Não sabemos. Seguimos antes. É para uma sala onde a gente vê o Vegeta a dançar. Aqui, eu estou sincero. Se vai ser uma temporada disto, eu fico contente. Eu fico contente. Apresente-vos o Ricardo, a mega estrela do colégio. Um gajo fica lá. Ah, chama-se Ricardo, é uma mega estrela. Mas pergunto eu, é uma mega estrela? Porquê? Já em criança, ele era um mini prodígio. Ok, eu em criança era um mini prodígio, mas então eu pergunto. O que é que aconteceu? Porque este gajo não dança na... Desculpa. Tá, desculpa. Aos oito anos, o Ricardo ganhou o seu primeiro talent show. Imagina, é um bocado como aquelas cenas de... A personagem nunca vai conseguir ser mais inteligente do que a pessoa que eu acho que viveu. Aqui é a mesma coisa. O meu querido diz, não, a minha personagem dança bem. Pois, não dá pá. Não dá. É você, não é a personagem, é você. É o mesmo que eu fazer numa personagem, que é um gajo muito rápido. Ui pá, a personagem dele é muito rápida. Corre muito. O galho hoje corta matos todos. E o malto olhava para mim e dizia... Vai arrebolar? Não. Então, não sei como é que é uma galha. Aqui é igual. E agora, vamos conhecer o sangue ao cu. O Léo aprendeu o que sabe, à custa de muito esforço. E nunca desistiu. Foda-se, sistema MTV. Nota-se, é para contar uma história triste, até metem um pianinho a tocar de fundo. Nisto, entra Crómio na sala. Calmas, uma festa do caralho, pá, ó meu gajo a explicar ao malta. Vida àquilo que aconteceu, eu fui destituído. Pá, eu era diretor e já não sou diretor. Merda, não é? Mas pronto, estamos aqui. Eu agora sou o vosso professor de química. Agora, eu estou a lecionar novamente química. Pá, vamos continuar a vida. E a malta, é, festa do caralho. Menos este cavalheiro, que aparentemente tem uma dificuldade enorme. Este cavalheiro não sabe bater palmas. O que é isto? Você é uma foca? É uma foca, meu querido? Não, não? Estou-te quieto. Bata palmas como deve ser. Sim, do ladinho, do ladinho. Corta para o pessoal a dançar. Muita dança. Há muita dança aqui. Há muita dança. Entretanto, nós descobrimos que vai haver uma audição para o tal curso de artes performativas aqui da escola e vemos o Vegeta a passar por toda a malta da audição. Final da fila, não é em baixo. Sorte, não é. Esta ideia de que os populares da escola podem fazer isto tranquilo, opá, eu não sei. Malta, obrigado, obrigado, nós temos espaço de vir, depois nós mostramos beijinhos e abraços. Na minha escola, quem fazia este tipo de merdas era a malta que te dava no focinho. És conhecido, sim, mas tu dás-me no focinho? Não, então eu vou mandar vir contigo. Tu dás-me no focinho? Sim. És popular? Não, mas dás-me no focinho? Sim. Então, por favor, não, fica a minha vez. Não sei, eu nem queria vir, eu nem queria vir. Não gosto de dançar. Mas aqui, atenção, realmente, bons passos de dança. E até me surpreende, porque embora ele seja o Vegeta, ele está a usar a técnica do teletransporte do Sengoku, porque reparem, num momento ele está do lado esquerdo, no outro já está do lado direito. Pau, erros, não, não, dança. Muita dança. É por merdas destas que os brancos têm a fama de não saber dançar. Mas não é só eu, porque entretanto começo a dançar mais malta que eu nem sei quem é. Por exemplo, este gajo. Não sei quem é este gajo. Tiva o coleto, dá tudo. Tiva o t-shirt, fica estranho. Porquê que tu estás a fazer isso, meu mano? Tradição, eu misturei ali um pouquinho de passos estranhos, eu sei, mas é porque o elástico das cuecas está-me a apertar os tomates. Não sei quem é este gajo, eu já gosto dele. Qualquer pessoa que me diga, estava aqui a dar uma impressão nos tomates. Juro que só faltou o gajo ajeitar os quilos enquanto diz isto. Entretanto, nós vamos a ficar a conhecer a outra miúda. Aquela que foi contra o Sengoku, magoou-se no nariz, embora tenha batido com as mãos. Porque ela é uma das protagonistas desta série. É a Ema. Vamos conhecer a Ema. A vida da Ema sempre foi complicada. Caralho, olha lá. É necessário todas as personagens. Que a ideia é as pessoas gostarem dela. Terem sempre uma vida de merda. Foda-se. Não há outra forma de nós gostarmos delas? Temos de ir sempre por aqui? Têm de ir sempre o... Gostem dela porque ela é uma coitadinha. O chapéu para o chão ficou cheio pelo gato. Foda-se. Ainda para mais, eu depois estava a ver a miudita a dançar. Não é que ela dança mal. Só que na minha cabeça só estava a aparecer aquela trend do TikTok da malta a dançar contemporânea. Oh, caralho. O que é que tu fostes ver? A música até fica bem. Tadinha da miúda toda atovecida. Parece que não tem ossos nas costas, pá. Fica a pergunta. Onde é que está o L? A.K.A. O Sangoku. Eu detetei umas irregularidades na tua candidatura à bolsa de estudo. Pumba. Está a levar na cabeça do Conas que não gosta de dança. Estás a ver? Estrela vinha com ela a fisgada. Tu vais dançar? Sim. Não gosto. Anda cá. E aparentemente, há aqui uma situação. Porquê? Porque como nós já vimos, o Sangoku é muito pobre. Ela é muito pobrezinho. E aparentemente houve aqui merda com o preenchimento da guita. Tu tens de declarar, porque o gajo é bolseiro lá na escola. Tens de declarar os rendimentos. E o gajo vive só com o irmão. Então diz, Deus não nunca tem família. Ai, filhas da puta. É tudo igual. Mas, portanto. E então eu disse que não tinha forma de pagar. E aparentemente há um extrato bancário que prova que o agregado de família tem dinheiro. Te escondeste uma conta bancária. Tenho capacidades financeiras para pagar as propinas do colégio. E a minha cabeça aqui fica. Ah, há dinheiro escondido? Vamos ver a fundo. Mas isto também, agora deve ser um drama que vai ser resolvido ao longo da temporada. Porque há tempo. Vou falar com o meu irmão. Eu vou falar com ele hoje. E amanhã sem falso. O prazo acaba hoje. Ah, ok. Ok, pronto. Então vai ser uma merda para ser resolvida hoje até ao final do episódio. E olha que eu saio às 5. Em ponto. Estão a ver? Portanto, é uma merda. Surgiu um problema. Vai ter solução? Não. Vida que segue. Fica aqui o drama. Oh meu Deus. Será que ele vai conseguir? Será que não vai conseguir? Não sei. Pausa nesta história. Voltamos ao CringeFest. Quando estaremos à mão com a chuva? E este momento do CringeFest foi animado porquê? Porque deu para a malta se mexer um bocado. Pelo menos Shakespeare. Que deu umas quantas voltas na tumba. Olha que eu já tinha visto Macbeth em cena. Macbeth em adaptação. Agora Macbeth em merda. Essa é uma novidade. De qualquer forma. A seguir o Sangoku chega à casa. E quem é que lá está o irmão dele? Raditz. José. É importante. E o gajo precisa de falar com o irmão. Só que o irmão caga-lhe na boca. Diz. Oh pá. Pera aí que eu já falo contigo. E o gajo. Mano. Ai caralho. Bate-te assim no teclado. E diz-lhe. Deixa lá esta merda dos bitcoins. Ouça lá. Que é? Que faço-lhe caos dos papéis da bolsa. Deixa lá esta merda dos bitcoins. Isto das bitcoins. Atenção. Isto é ouro. Isto é ouro. Isto nota-se que isto. Isto é um velho que disse assim. O que é que os jovens gostam? Nota-se. Nota-se. Já vamos a isso. Mais tarde. Porque isto certamente vai polvilhar todos os episódios. O gajo diz-lhe só. Olha lá. Então tu tens dinheiro e não me dizes nada. E o gajo diz. Eita foder. É pá. Cala-te um bocadinho pá. Vai. Arranca daqui. Só isto. O gajo chegou. Fez assim no teclado. Deixa isso das bitcoins. O que é que isto quer dizer? Ninguém sabe. Continuamos sem solução. Ouça. O gajo tinha até às 5 da tarde. Para resolver esta merda. Como é que é? Vai-te embora. E eu. Pronto. Olha. Então. Sendo assim. Se calhar vou ser expulso da escola. Não é? Entretanto. Música. Entretanto a gente vê o Conas a falar com o Cromwell no meio do corredor. O doutor Tadeu está a pedir a minha ajuda. Para acabar com o curso de artes performativas. O Conas quer acabar com o curso das artes performativas. Porque ele é muito mau. Que é para ele ter esse dinheiro e para ir investir no departamento de ciências. Ó mano. Na sério. É. É. Ai. É tipo. Meu. Isto não pode. Acham mesmo que. Ou o diretor do departamento financeiro. Que diz. Hum. Vamos arranjar aqui uma forma da. Mano. Não. O conselho ia só dizer. Bom. A gente tomou a decisão. Está calado e faz o teu trabalho. Tu não mandas na escola. A gente investe onde quiser. Tu não és o diretor financeiro. Então cala-te caralho. Ó mano. A sério. Ai. Eu já me estava irritado. Ainda não vamos a metade do primeiro episódio. Eu já estava irritado. Não sabe. Eu tenho alguma influência junto do conselho de administração. Toda a gente diz esta merda. Era o pai da Gabi que tinha. Não sei o que do conselho de administração. O pai do Miguel. Também do conselho de administração. Chega este do conselho. Olha. Eu também sou. Olha. Também sou do conselho de administração. Já agora. Lembrei-me. Também tenho influência do conselho. Eu e acho. Eu sou o conselho de administração. E digo que vocês vão todos para o caralho. Pronto. Está resolvido. Sim. Eu conheço o seu tio. Bem. Eu exatamente. Ah. O Cona estava por causa de uma cunha. Boa informação. Vamos guardar para mais tarde. Entretanto voltamos à música. Eu sinto que és especial a minha alma gêmea. Incrível. Quase. Estou incrível com os espetáculos que eu vou ter em Lisboa e no Porto. É verdade. Dia 15 de novembro. Já só há bilhetes para a sessão das 19. Porque a outra sessão está esgotada. E para dia 20 de novembro no Teatro Atravessado da Bandeira temos o segundo balcão. Ah. Estamos nos últimos bilhetes das duas sessões. Por isso. Aparecem-se. Venham. Porque isto é a última data. Já agora. Queria só dizer isto. Dia 20 de novembro é a última data. Ah. Não vais fazer mais. Não. Não vou. Vamos fazer lá. Vamos gravar. Vai ser giro. Quando é que sai? Será que sai? Não sei. Há muitas merdas que eu já gravei e que nunca saiu. De qualquer forma. Vou guardar isto. Nem que seja para mim. De qualquer forma. Vocês ainda podem vir. Porque ainda há bilhetes. O link está na descrição. E agora. Vamos voltar ao vídeo. Porque entretanto. A gente viu os sangocuas chegarem à audição. Só que a audição já tinha acabado. Estou pronto. Desculpa o traço. Mas as audições já terminaram. Oh. Que grande tristeza. Não fez a audição. Já não tenho cá ninguém. Desculpem. Corta para casa da outra miúda muito fofinha. Mas não tinha osso nas costas. E a outra. Também vai entrar no curso. Quem? A Kika. Oh meu Deus. Há uma história entre elas. Eu fiz as audições com ela. Ela vai tentar destruir-te, filha. Ah, vai bem. Não acham demasiado dramático a mãe de uma adolescente dizer que a outra. Ah, ela vai tentar destruir-te. Isto não é um filme da Disney, pá. Tá? As mães no máximo diziam só. Pois. Ela também é meio estúpida. E era só isto. Se fosse uma mãe do R. Dizia. É, ela é tão puta como a mãe. Qualquer coisa. Ela vai tentar destruir-te. Foda-se. Entretanto, a gente vê a Kika que está num bar com o Sangoku. Leo. Hum? Estavas a pensar no quê? Vários apontamentos. É o bolseiro que não tem dinheiro para as propinas, mas está a ver copos num bar. É eles que estão num bar e o gajo que equalizou o som está uma merda. Até hoje estão aos gritos, mas a música está tão baixa e tão parada que é tipo... Parece só que estão a gritar. Ninguém sabe porquê. Estavas a pensar no quê? Nada. E deve ter havido um corte orçamental que não houve dinheiro para pagar figurantes. Porque aquela merda estava vazia. É o pior bar que eu já vi. Entretanto, cá fora, a gente vê o espanhol e a voz-off a chegar onde está Harry e Zé-Maria. Já não vimos o meu Zé-Maria. Tudo bem? Estás bem? Estava uma guapo. Estás tudo bem? Sim. Desde que parecia que ele estava morto, afinal não estava. Saudades desses tempos, meu mano. Eles encontram-se cá fora. O Zé-Maria dá um presente e diz... Pá, eu tenho de ir trabalhar, mas olha, abre isto quando estivés sozinho. Mas só abre isto quando estivés sozinho, ok? Ok, mas não podes ficar mais um bocado com o nó? Não pode. Tenho medo de fazer nem entregas. E o Harry? Pá, sim senhora. Vou respeitar. É um pedido do meu namorado. Vou ter em conta. Todos brinques, porque isto é fruta podre. Pum! Abriu à frente dos outros. Era uma chave. Oh meu Deus! Uma chave? Aparentemente, Zé-Maria quer que o Harry vá viver com ele. Mas isso é problemática para mais tarde. Corta para a casa onde a gente vê o Sangoku, a revirar umas merdas e o caralho, a procurar de umas cenas, até que encontra uma carta registrada, que não foi aberta. Uma carta registrada por abrir. Olha que bem. E o que é que estava dentro desta carta? Uma ordem de despejo. Uma ordem de despejo. Passai-vos ao caralho. No meio disto começam a bater à porta quem é que era, um senhor de fato e um polícia. Porque a gente olha para a farda e diz isto é um polícia. E só lá está um senhor de fato. Ui! Vem de fato! Ui! Estás fodido! Então o gajo veio de fato! Estás fodido! Cena a seguir, já estamos a ver o Sangoku e o Raditz no meio da mata. Isto é uma antiga base de comandos. Porque quando tu és despejado é assim, olha, você tem de sair de casa. Então, mas eu tenho aqui coisas de... Psst! Rua! Não tenho direito a nada. E eles nem ficaram para trás, nem tentavam embalar nem nada. Foi tipo, temos de sair, não é? Sim, então, olha, vou com a roupa que tenho no corpo e vamos embora. E eles estão no meio da mata. Está bem, mas isto não é uma casa, isto é um acampamento. É! Ok, pronto. Estão numa situação delicada. Agora, foda-se. O que é que será que a equipa de guionistas mais incrível deste país meteu este rapaz a dizer neste momento em que ele ficou sem casa? Isto é só as bitcoins começarem a dar dinheiro e... As bitcoins começarem a dar dinheiro. Eu juro que ainda espera ouvir alguém nesta temporada a dizer. Ele ganha lá dinheiro, lá no computador. Não há nada que agrite mais. Eu sou velho, mas quero imitar os jovens a falar tecnologia que eu não compreendo do que esta merda. Como é que tu vais trabalhar com os bitcoins aqui? O teu PC é movido a vente, não é? Então, mas peraí lá. Peraí lá. O Sangoku perdeu a bolsa porque descobriram que no agregado familiar, que é composto pelo irmão, ou seja, o irmão, detém uma conta que tem dinheiro. Então, por que caralho é que estão aqui? Se há dinheiro, se há dinheiro não tens de ir para o par de campismo. Se tens de ir para o par de campismo é porque não há dinheiro. Se não há dinheiro, porquê é que ele perdeu a bolsa? Porque foda-se, não é? Voltamos para a escola onde a gente vê o espanhol, o Harry e a Kika à conversa. E aqui eu pergunto, ok, não estava o Zé Maria porque o Zé Maria está a trabalhar, mas no final da temporada passada não tinham dito que o Fred tinha chumbado. Então eu chumbei-me de outra escola. Não ficou aqui. Estes agentes não sabiam que tinham chumbado e aparentemente chumbaram, não é? O Fred, que chumbou, não está. Não é que haja uma idade certa para ir viver com o namorado ou com a namorada. Oh, meu querido, não é uma questão do meu querido sentir-se ou não se sentir-se preparado para ir viver com ele. Eu sei que isto é uma coisa que a malta que escreveu pensou, ah, os jovens vão se identificar e viver com o namorado ou viver com o namorado. O meu querido não trabalha. Tá? Se a ideia é isto ser uma merda minimamente credível e minimamente real, o ponto devia ser, opa, mas eu nem tenho forma de o ajudar com as contas. Isto é um dilema. Ou pelo menos alguém devia mencionar esta merda. Não, vamos viver juntos. Com que dinheiro? Com o dinheiro do foda-se. É o outro que está a fazer o barito, só o caralho. Que vai ganhar bem. Tá. Tá. Nisto quem é que aparece? O vegeta. Vais-te viver com o João Maria, não é? E eu fico só na dúvida que é. Como é que este gajo sabe desta merda? Não é? Porque aparentemente o Harry comentou com a Kika e com o Espanhol. E de repente vem este caralho e sabe? Como? Entretanto os gajos começam a ir, bate-boca e o caralho. O gajo tem um comentário e o outro meio homofóbico. Tipo... Estou mesmo a ser sincero contigo. Eu tenho amigos que são assim iguais a ti. Marico assim como... Eu também tenho amigos assim como tu. Como... E no final os gajos estavam a dizer. Olha, vou ter que fazer uma festa em minha casa. Apareçam lá. E para mim... Uma festa vou fazer anos. A melhor resposta foi a do espanhol. Por que sendo? Vou dar uma festa vou fazer anos. Tem que ganhar tu prima lá. O espanhol de vez em quando tem as melhores tiradas. É a tua prima. Oh, palhaço do caralho. Eu gosto. Eu gosto. Corta para o balneário feminino. Onde a gente vê um grupo de jovens a debater roupa. Porque elas estão a ver roupa. Ah, eu vou levar esta roupa e não sei quê. Isso é um 3. É horrível. É para a festa. Qual festa? Para a tal festa que o vegeta está a organizar. Ah, mas tu vais de roupa para a festa. Malta, mais alguém aqui vai usar roupa na festa do Ricardo? Aos gritos. Desnecessariamente aos gritos. Mas tudo bem. Ah, mas por ser na piscina tem toda a gente de biquíni. A festa é na piscina. Vais de entrar de roupa na piscina. Oh, caralho. Primeiro porque aquela continua aos gritos. E segundo. Então por ser uma festa de biquíni. Vais de biquíni. Não é? Para lá. Tu não ficas de biquíni lá. Tu vais para lá de biquíni. Tu chegas já de biquíni. Pois. Pois. O dia que vai durar. Tu vais dobrar roupa. O dia que vai durar. Mas porquê que esta gaja está aos gritos, maluco? É isto que eu não entendo. Ah, bacana. Está aos gritos. Porquê? Porquê, cara? E reparem. Esta foi a gaja que disse. Foda-se. Vais de estar a comprar roupa. Vais com roupa para a festa da piscina. Apontem esta frase. Vais com roupa para a festa da piscina. Tudo bem. Elas saem do balneário. Quem é que fica? Uma miúda a assaltar um cacifo. Anda, Lúcia. Já vai já. Miúda gira e delinquente. Mami, rouba já o meu coração. O momento seguinte é incrível. Porque a gente vê. Olha-me esta. Ah, caralho. Olha-me esta. A gente vê o Sangoku e o Zé Maria. É a entrega mais importante da tua vida. Basta dizer que é para o teu namorado, não é? Ok. E o Zé Maria dá uma cena ao Sangoku e diz. Pá, entrega esta merda ao Harry. É a entrega mais importante da vida dele. É o quê? Uma cena de flores para eu dar ao Harry. O Sangoku entra na escola. Vê a miúdita sem ossos nas costas. Vem ter com ele. Oh, meu Deus. E o gajo diz. Olha, parabéns. A audição correu-te bem. Ouvi dizer que a audição correu bem. Correu muito bem, mas não precisavas. Ai, são tão bonitas. E o gajo. Ah, meu Deus. Obrigado. Não era preciso. E tira-lhe a planta da mão. Aquelas floresitas. E diz. Ah, é para mim. E o gajo. É. E ela. Fogo. A sério. Não estava a contar. Eu estava a brincar. Obrigada pela entrega. Obrigada. Quem é que aparece? O vegeta. Então, como é que é? Recebeste as flores? E ela. Foda-se. Como assim as flores? Pera, agora estou confusa. Pera, não. E o gajo diz. Estão bacana não trabalha em entregas. Então fui eu que te dei as flores. Pensei que eram tuas. Então ele trabalha nas entregas. Eu pedi-me para fazer a entrega. Vamos embora. Pum. E vaza. Estás a passar. E ficou sanguoculo e no meio assim. Mano, foi como eu fiquei a ver esta merda. O gajo mentiu à miúda. A miúda mentiu ao gajo. O gajo mentiu à miúda e mentiu ao gajo. Foda-se. Olha, está tudo. Eu sou sincero. Foda-se. Pá. Porra. E eu pensei. Ganda confusão. Vai que não vai. Vai que não vai. Isto vai dar merda. Pensa aí eu. Que isto é uma cena para me estás a dar. Este destaque todo. Isto vai dar merda. Entretanto, a gente vê o Sangoku a ir-te com o Harry. E entrega-lhe um papel. Um papel perdado. O Zé Maria pediu. O gajo abre o papel e diz. Espero que gostes. E o Goku diz-lhe. Espero que gostes. Vinha com o ramo de flores. Seu. Eu perdi o ramo de flores. Opa. E nem sabes. Eram flores. Só que as pessoas foram com o caralho. Caíram da moto. Pá. Perdeste as flores. Sim. Como é que tu perdes os meus flores? Eu vinha na moto e eles. E o ramo ficou. Olha do caralho então. Pá. E mesmo assim. A melhor parte desta cena. É o espanhol. Que só lhe pergunta. Faz-se entregas aqui na escola? E o gajo. O gajo fica assim com o cara de burro. Olha para eu. Entregas aqui na escola também? Perdona. Não te entendo. Desculpa. Não te entendo. Pá. Foda-se. O gajo perguntou. Entregas. A escola. E o gajo. Não faço ideia do que este caralho está aqui a dizer. Óbvio. Entretanto vamos para a festa na casa do Vegetta. A gente vê a voz ofa chegar ao pé do Senhor Cua. Pergunta. Estás triste e o gajo? Não. Só faltou para perguntar. Queres ficar? Essa é uma temporada desta merda. Triste. Estás triste? Eu? Não. Enquanto elas estão ali à conversa. Chega a miúda sem ossos. Manda. Pum. Um brada. Mas um brada mesmo. Passa-te ao caralho. Kika. Sai daqui. Leo. Leo. Ai. Desculpa. Olha lá o bacano. Foda-se. Já descobri. Afinal as flores não foram do Ricardo. Já sei das flores. Das flores? Sim. Das flores. E o gajo. É pois é. Ok. É só isto? Mostraste-me esta merda toda só para ser resolvida assim? Ok. E de repente ela diz. Oh. Oh meu Deus. Olha a música. Que tal. Realmente é normal. Todos nós adoramos música eletrónica sem direitos autorais. Os gajos vão dançar. Atenção. Lembra-se da outra miúda que disse. Oh mas tu. Tu. Aliás disse não. Grito. Mas tu. 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 Tu vais com roupa para uma festa da piscina. Vais com roupa. Pum. 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 Isto deve estar a foliar os ouvidos a quem está de fontes. Pum. Pum. Tu vais de roupa para uma festa da piscina. Como é que ela está com roupa de uma festa da piscina. Tchau. Isto quem é que subes? Vegeta. Grande festaça. A dizer grande festaça. Caso houvesse dúvidas que ele tinha nascido em 1972. Entretanto festa. Muitos gritos. Muitos. Muitos. Entretanto a gente vê a Ema a mudar de roupa. E vem o Jeta por trás. Pum. Brincava na miúda. Ela fica tipo. Ei. O que é que é isto? E o gajo aí. Olá. E anda cá. E ela a fugir. E eu estava tipo. Espera. Mas vocês não andam? Assim. Ok. Não sabia. Pensei que andavam. Juro que eu pensei que andavam. Mas não andam. E a menina estava bem assustada. E o caral. Não sei o que. Faz-te o gajo uma beca. Sei que eu estou a dizer um gramão. Falei com os dois. E aqui o gajo. Quando lhe dá com este papo. Depois até fiquei assim a pensar. Até fiz uma listagem de pontos que eu acho que são importantes. Primeiro. Porquê que este gajo faz voz deficiente? Eu disse-lhe que se ele não deixar entrar no carpe. Só vou fazer a maior injustiça da vida dele. Não é? É meio deficiente. Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Segunda pergunta. Que poderia ter vir um aluno para poder dizer isto a alguém e acreditar. Não é? Então o gajo chegou ao pé do professor. Oh, cuidado. Você não faça merda. E o gajo olha para ele e diz. É verdade. Ia fazer merda aí. Não. A miúda pode vir. Muito bem. Terceiro. Como é que ela não pergunta? Como é que ela sabe como lhe correu a audição? Não há nenhum momento que ela diz. Como é que tu sabes isso? Ok. Quarto. Como estou na bolsa e afinal ela descobriu que ele lhe mentiu sobre as flores? Não é? Porque afinal ela disse. Não. Fui o que encomendei. E depois descobriu que não. Ninguém sabe como é que ela descobriu que não. E ficou tipo. Ah, tranquilo. Tranquilo. Ok. Quinto. Se eles não são namorados. Porquê que ela aceitou basar com ele e pensar que tinha dado as flores? Não é? Porque se eles não são namorados. Porquê que ela deveria deixar normal quando eu lhe disse. Não, não. Fui o que mandei as flores para ti. E ela não ficou tipo. What? Porquê? Não. É claro que vou agarrada a ti. Não é? Uma cena. Cinco perguntas. Top. Sou sincera. Mas sou sincera, malta. Já tinha saudades destes morangos com açúcar que não fazem sentido. Picate. Entretanto, continuam a discutir. A gente percebe que o Vegetta está a fazer uma fita de ciúmes por causa do sanguacu. Estavas tão bem com o Léo, as beijinhos. Também o facto de eu estar a chamar Vegetta e sanguacu faz com que eu falo disto com muito mais animação do que esta merda realmente merece. Mas tudo bem. Ricardo, eu e tu não temos nada. Não, está mal. Estão a discutir no quarto. Nisto cá em baixo, o sanguacu vê. Ui, estão a discutir. E a malta. Não. Caga nisso. Caga nisso. Eles já se comeram, meu mano. Eles já se comeram. Estão a não voltarem a discutir. Porque toda a gente que já se comeu, discute. Oh, mano. Mano. Já se comeram. É normal. O que não é normal acontecer entre as duas pessoas que já se comeram é apertar-lhe o pescoço. Minha festa. Oh, estás na minha festa e estás com aquele gajo porquê? O gajo ali. Foda-se. Talvez a minha festa estes ali com outro gajo e o caralho. Não sei o quê. A Ema entra dando... Vai-se embora. E a Ema consegue fugir. Baza da festa. E estás com esse gajo. Estás-te a passar, Ema. O vegeta fica chateado, não é? Porque pensei que ia pôr, mas não deu. Fica chateado. Acaba a festa. Oh, vão-se embora e o caralho. Acabou a festa. Vazem. Este gajo é empurrar e o caralho... A gente sabe que tu estás em tua casa, maluco. Saiam da minha casa! Que se faz baza! Mas este gajo a seguir não leva um aperto do resto da malta. Estás a dizer, oh, mano, mas tu és maluco dos corantes ou o quê? Tu toma a medicação, maluco. Tu não estás bem. Tu és bipolar. You are bipolar. What? Passado mais um tempo, a gente vê o Sangoku, o Espanhol, o Harry e a Kika, né? Estavam lá todos. Aos começam a ouvir gritos da Ema. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Alguém ia violando a Ema. Tal como aconteceu com a Gabi na temporada anterior. Eu acho que estarem a ousar... Já vimos. Eu entendo. É dramático. Mas há outras coisas dramáticas que podiam pôr, mas tudo bem. Há uma série para a família, não é? E, entretanto, eles impedem que isso aconteça. A pessoa foge. Ema fica a chorar. E acaba a ser o primeiro episódio. Não é numa nota de boa disposição? Opa. Eu, quanto a vocês, não sei. Eu, depois disto, alegria, animado, bem... Só há uma coisa que me deixa mais feliz do que isto. É eu poder contar com vocês dos meus espetáculos do Foda-Poda do dia 15 de novembro em Lisboa e no dia 20 de novembro no Porto. Foda-se, falei bueda rápido, meu. Olha, eu sou sincero. Eu posso não ser o melhor gajo a fazer anúncios para vender bilhetes. Mas vocês vão me ver daqui a uns anos a fazer aquela... Aquela parte final dos anúncios da rádio para medicamentos, que os gajos falam boeda rápido. Mano, foda-se. E me cuspindo todo. Aliás, deve ter cuspido o microfone todo. Mas impecável. De qualquer forma, bilhetes à venda, link na descrição. Mas foi isto. Por isso, digam-me. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam deste primeiro episódio da quarta temporada. Vão ver a quarta temporada? Não vão ver a quarta temporada? Vão ver somente aqui, nestes resumos. Digam-me as vossas opiniões. E a gente vê-se por aí. E voltamos para a semana. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo.